Algumas músicas de algumas bandas covers já conhecidas E também algumas músicas próprias Então espero que gostem Por que você não disse que deveria Logo agora que eu tinha Me curado das feridas Que você abriu quando se foi Por que chegou sem avisar Eu queria tempo pra me preparar Com a roupa limpa, a casa em ordem E um sorriso falso pra enganar Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou o seu grande amor No outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou o seu grande amor No outro dia não, não, não Por que a surpresa da sua volta Justo por dentro da mão Você vem pra perguntar Se tudo que eu sentia acabou Você até parece um vício Que largar é quase impossível Exige muito sacrifício E quando eu me considerava lindo Vem você pra me oferecer mais Vem você pra me oferecer mais Mais, mais, mais Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou o seu grande amor No outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou o seu grande amor No outro dia não, não, não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou o seu grande amor No outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou o seu grande amor No outro dia não, não, não Não entendo a sua indecisão